Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E, meu, muita gente tá me pedindo um especial de uma hora, meu, é meio difícil fazer um especial de uma hora Mas esse vídeo aqui pegar 30 mil likes, eu faço um pra vocês, mano, um especial muito, muito, muito fera mesmo Então, mano, vamos fazer o seguinte, galera, mano, pra pegar os 30 mil, a gente vai ter que divulgar, mano Você que curte, Boruto, que gosta da série de Boruto, que, mano, sempre deixa o like, hein, Boruto, mano Faz o seguinte, galera, pega esse vídeo aqui e manda pra dois amigos seus, mano Pra ele ver se ele curte ou não mais, porque, mano, quanto mais gente vê, mais especial a gente vai ter Então, mano, pega esse vídeo aqui e manda pra dois amigos de vocês, mano E quem fizer isso e mandar um print no Twitter, no Face, no Instagram, qualquer lugar Eu vou mandar um salve no começo de Boruto, pode ser, galerinha? Então, velho, eu conto com todo mundo aí embaixo, demorou? E, meu, já tivemos um vídeo no canal hoje de um Rusar Filme do Pen, velho, do Magato Então, mano, corre aí no canal e confere também, demorou, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho também E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, meus amores, valeu, falou e tchau! Ai, sei que isso pode estar parecendo errado, mas eu não consigo ficar longe da sala do meu filho Eu preciso ver eles, preciso ver se eles estão bem, se eles precisam de alguma coisa Ai, agora até começou a chover, mas tá Eu preciso ver se o espião não tá aqui perto de mim, não sei Vai que ele me seguiu até aqui pra ver onde a sala tava, porque eu não podia visitar ela Ai, meu Deus, eu espero que eles não sejam vendo, não tem ninguém aqui perto de mim Ai, tá, parece que não tem ninguém Tá, tá, eu tenho que ir muito, muito, muito rápido Eu não vou nem falar com ela, eu só quero ver se ela tá bem, se ele precisa de alguma coisa Ai, meu Deus, que saudade que eu tô da sala do meu filho Isso que ele nem nasceu ainda, ele já tem que passar por tanta coisa Só porque ele vai ser muito forte Mas tá, tudo bem, deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui E ver se eles realmente estão bem Ai, meu Deus, tá tudo muito escuro Deixa eu usar o Beacugan aqui Tá, meu Deus Meu Deus Meu Deus, tem um Susan ali Será que esse é o Susan da Sarada? Meu Deus, olha o tamanho daquilo Será que ela tá usando isso pra proteger todo mundo que tá aqui Proteger ela e o nosso filho Ai, meu Deus, o Susan dela vai me ver Ai, meu Deus do céu E eu não sabia que a Sarada conseguia fazer o Susan já Meu Deus, ela não me contou nada Mas tá, eu preciso ir logo Tem ninja da Ambu aqui Tem muita coisa aqui Tem muito ninja aqui Ai, aquele ninja ali em cima Ele não vai me ver, ele não vai me ver, ele não vai me ver, ele não vai me ver Não vai me ver, ele não vai me ver, ele não vai me ver Ai, não me viu Calma que se alguém me ver aqui o meu pai vai ficar muito bravo comigo E o tio Sasuke também, né Mas tá, eu preciso ir lá ver se ela realmente tá bem Calma, 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 calma Ai, ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu Ninguém, né Mas parece que ela tá bem Ai, que felicidade de ver ela só aqui Ai, eu queria muito ela conversar com ela Mas acho que eu não posso, né Que se descobrindo eu tô meio que ferrado Ai, meu Deus, tá Eu só vou usar o Biakugan ali perto Pra... Pra ver se ela realmente tá bem Ai, tá, tudo bem Ai, ai, agora eu tô muito feliz Ai, consegui ver a Sarada Viu o meu filho Viu que eles estão bem Que não tem algum perigo Ai, agora só continuar Ai, tio Sasuke tá ali Ah, lalalalalala Tio Sasuke? Boruto, ó, Boruto Tudo bem? Desde quando você gosta de... De lá, men? Não, 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 não Não é nada, não Não, 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 não Tá Boruto, por que você tá tão feliz assim? Eu não tô feliz não, tio Sasuke Eu tô... Eu não tô feliz não, não, não Ai, ai, ai Tô passando mal Que que é isso, Boruto? Levanta Não tô feliz não, tio Sasuke Ai Levanta Eu sei que você tá muito feliz O que aconteceu, senhor? Ai, não aconteceu nada não, tio Sasuke Eu aprendi uma coisa nova Tá, 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 tá Antes que eu esqueça Eu tenho que te passar uma coisa aqui Chega uma carta pra você, não sei Lá perto do... Do... Do Hokage Eu peguei antes Já que o Naruto gosta de vasculhar tuas coisas, né Ah, eu esqueci Ai, eu não devia ter falado Tá, tudo bem O que? O meu pai, ele vasculha minhas coisas que chegam pra mim? É, é isso mesmo Tá, mas... E por que você nunca me contou isso? Porque ele é o Hokage Eu sou o protetor do Hokage Já esqueceu? Ai, tio Sasuke Ai, eu vou matar você Tá, mas tá Deixa eu ler essa carta Pode ser da Sarada Eu acho que é da Sarada Ai Vamos ver Obrigado por me informar Onde a Sarada estava, Boruto Agora estamos com ela e seu filho Se você vier atrás dela e do seu filho Ficaríamos sabendo Nela e seu filho vão morrer Não Não Não, 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 não Pode pegar esse dinheiro aqui Tudo bem, já paguei Não, 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 não O que? O que foi? Não, tio Sasuke Eu ferrei com tudo Eu ferrei com tudo, tio Sasuke Ai, o que você fez agora, Boruto? Não, 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 não Por que você tá assim? Vai Desembucha Tio Sasuke Essa carta tá falando que Tá me dando obrigado Por informar onde a Sarada estava Não, não, não Pera aí, pera aí Deixa eu ver Deixa eu ver Não, não, não Eu não devia ter ido lá Não, 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 não Ah, não Não, não, não Como é que você fez isso, Boruto? Eu só fui lá ver se ela estava bem, tio Sasuke Ai, ai, ai Agora Eu falei pra você não ir Eu falei pra você não ir Mas eu precisava saber se ela estava bem, tio Sasuke Ai, Boruto Você ferrou com tudo A gente tem que ir lá ver Ai, meu Deus Eu nunca vou me perdoar Se acontecer alguma coisa com o meu filho e com a Sarada Eu nunca vou me perdoar Nunca me perdoar Vamos, vamos lá ver Vamos lá ver Vamos Eu vou atrás deles Eu vou atrás deles Nem que seja a última coisa que eu faça Boruto, eu vou ficar muito bravo se fizer alguma coisa com ela Ai, eu também, tu Sasuke Comigo mesmo Ah, Boruto Ai, meu Deus Tio Sasuke Vamos, vamos, vamos Ai, meu Deus Eu estou nervoso Por que eu estou nervoso assim? Se ela não estiver aqui Eu vou começar a chorar, tio Sasuke Ai, eu estou nervoso Ah, não O que é isso? Meu Deus Está meio que explodindo esse lugar, tio Sasuke Cadê os guardas? Cadê o Susano da Sarada que estava aqui? Cadê o Susano dela? Cadê o Zambu que estava aqui? Meu Deus Os cavalos estão ali ainda Cadê ela? Cadê ela? Sarada! Sarada! Sarada, Sarada, Sarada Tio Sasuke Tem muito sangue aqui Tem muito sangue aqui Ela estava aqui Sarada! Ela estava aqui, tio Sasuke Não, 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 não Boruto, cadê a Sarada, Boruto? Eu não sei, tio Sasuke, eu não sei Boruto Eu não sei Sarada! Eu não sei Não, você fez, Boruto O que você fez? Boruto O que? Aquilo lá estava ali? Antes? Esse baú? É Não, essa Essa espada Eu conheço a espada Que espada é essa? É a espada É a espada do Kawaki, tio Sasuke Não, do Kawaki O que está fazendo aqui? Será que foi ele Que invadiu aqui? É a espada É a espada dele E Tio Sasuke Foi esse nojento Que fez isso, eu acho Tem uma mensagem aqui Não, eu acho Eu não sei Tem uma lua Será que tem a mesma coisa A ver com o clã do Sotsuki também? Eu acho que é isso Tem a ver com Não, não Vamos logo, Boruto Mas vamos aonde? Tem que pensar Onde que a gente vai Para salvar ela Só me segue, Boruto Eu sei onde é Me segue Sabe mesmo? Sei Só me segue Aonde é, Tio Sasuke? Não Sem perguntas, Boruto Rápido Você fez essa besteira E agora a gente vai consertar Vamos Ai, tá bom Vamos, vamos, vamos Meu Deus do céu Onde a gente vai, Tio Sasuke? Meu Deus do céu Só me segue, Boruto Só me segue Tá bom, tá bom Vem, Boruto Calma, Tio Sasuke Calma, calma Calma, eu tô indo Vem rápido A gente tem que ver alguma coisa Eu tenho que ver isso Eu tenho que ver isso Mas por que que é nesse lugar? Por que que é nesse lugar? Por que que é aqui? Vem aqui em cima, Boruto O que foi, Tio Sasuke? O que aconteceu? Eu acho que aconteceu mesmo Olha pra lá, Boruto É isso mesmo Aconteceu Por que que você está me trouxendo? É esse lugar cheio de nada Isso não tem nada aqui Você não tá vendo Que esse lugar tá devastado? Mas por que que é devastado? O que que aconteceu aqui? Esse local aqui foi O local da Quarta Guerra Ninja Aqui que você e meu pai Salvaram todo mundo Sim Isso mesmo Mas E tá vendo aquela árvore lá no meio? Eu tô, eu tô Então aquela lá é a árvore do poder Você já deve ter ouvido histórias, né? É a árvore que Originou todo o chakra do mundo Sim E lá em cima tá a fruta do poder Tá vendo? Então é por isso que eles querem o meu filho Pra reviver essa árvore E trazer a cagulha de volta Isso mesmo E eu talvez Por isso eles pegaram o chakra da raposa Ah, não, 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 não A gente tem que ir Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos lá O Kalaqui tá ali Kalaqui tá ali Kalaqui, acabei de ver É o Kalaqui lá? O Kalaqui tá ali Meu Deus Meu Deus Boruto Meu Deus Meu Deus Eles são muito rápidos Ataca eles Eles são muito Eles são muito Hazainha Innegan Sharingan Meu Deus Eles são muito Eles são muito Vai que eu vou atacar Volta cá Vai, vai Hazainha Meu Deus Eles são muito mesmo Meu Deus Quantos Quantos Meu Deus do céu O Kalaqui tá ali no meio dele Sussex Nesses capangas dele Não, 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 não Não, não A gente vai conseguir derrotar Relaxa, Boruto Calma, calma, calma Eu tô vendo o Kalaqui Eu tô vendo o Kalaqui Ele tá ali mesmo Ele tá ali mesmo? Vem cá, Boruto Vem me pegar Seu filho está aqui Você não mexa Com o meu filho Cadê? Vai, Boruto Vai, ataca ele, Boruto Cadê ele? Aqui Tô vendo ele bem na minha frente Olha o tanto de gente Atrás de mim do Sasuke Eu vi o Kalaqui Vem cá, Kalaqui Eu também tô vendo ele Também tô vendo ele Kalaqui, você vai pagar por tudo Ou se relar a mão no meu filho Senão eu acabo com você Não, 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 não Não, não, não Aqui ele, Sasuke Aqui ele Aqui ele Toma Rasenha Muito bem Ataque duplo A gente conseguiu fazer Vai lá Rasenha Não, Rasenha Shidori Tio Sasuke Eles são muito Eles são muito mesmo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus Eu tenho que matar todos eles Quero acabar com todos eles Vem cá, Kawaki Vem cá, Kawaki Eu que vou matar ele Tio Sasuke Eu que vou derrotar ele Ele não vai relar a mão no meu filho Muito bem, muito bem Tá acabando eles A Sarada tá ali dentro A Sarada tá ali dentro, Tio Sasuke Tá ali dentro Ela tá ali Sarada Não, não, não Eles vão me pagar por tudo isso Não, não, não Beleza Isso daqui já é Agora só falta o Kawaki Faltam alguns Faltam uns Tem um ali que eu não dou alguns vinos Batendo aquele ali atrás Eu acho que ele Eu acho que ele é uma ilusão Agora o Kawaki tá aqui Vai lá, leva o Kawaki longe Leva o Kawaki longe Agora eu vou derrotar ele Kawaki, agora é eu e você Eu vou arranjar algum jeito de derrotar esse cara aqui Agora é eu e você, Kawaki Agora é eu e você Nem que seja a última coisa que eu faça Eu vou te derrotar Você não vai colocar a mão no meu filho Você não vai colocar a mão no meu filho Vem cá Você não vai colocar a mão no meu filho Vá de Sasuke Vá de Sasuke Ele tá mais forte, Kawaki Ele tá mais forte Mas ele não Kawaki, vem cá que eu vou te derrotar, Kawaki Pronto Só fiquei bravo com ele Ah não, 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 não Ele Era um clone dele Eu tô meio que desmaiando Mas a gente conseguiu derrotar ele Tem mais um último aqui Tem mais um, Boruto Vai lá, usa tua força A gente não pode deixar ninguém Isso A gente não pode deixar essa árvore crescer, entendeu? Não pode florescer essa árvore Meu Deus, eles realmente colocaram a Sarada ali dentro Sarada O que eu submeti Ela não consegue ouvir a gente O que eu submeti ao meu filho e a Sarada A gente tem que encontrar um novo lugar Pra deixar ele, Tio Sasuke E dessa vez E dessa vez nem eu posso saber, Tio Sasuke A Sarada Vem cá, vem cá, rapidão Boruto Ela tá em um genjuto, não tá vendo? Ele não consegue ouvir a gente Não Sarada Sarada Vamos levar ela de volta pra vila Vai, Tio Sasuke Vem cá, Sarada Vem cá Perdoar eles, não